75 anos de casamento. Nós vamos rever agora na série dos melhores momentos do Globo Rural as bodas de brilhante de um casal de agricultores de Santa Catarina. Além do tempo de casados, seu Aloysio e dona Hilda Rec conseguiram outra coisa rara. Dos 16 filhos, 13 ficaram no campo. Qual a história que se esconde no preto e branco da foto antiga? Uma história de amor. O noivo com 24 anos, a noiva com 17. Um casamento que já dura 75 anos. Dona Hilda, 92, e seu Aloysio Rec, 99. Olha como nós fomos bonitos naquele dia. Nossa! Os dois de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. Lá se conheceram, namoraram, casaram. E chegaram aqui porque seu Aloysio foi fisgado por uma propaganda. Ele fazia propaganda e quase com o atalho e ela era no paraíso. Assim por isso era aqui. O paraíso anunciado ficava no que hoje é Tunápolis, em Santa Catarina. As terras tinham sido compradas e loteadas por uma empresa colonizadora. Essa aqui é a carroça em que seu Aloysio chegou na região para abrir as primeiras roças na terra recém comprada. Na época ela era puxada por burros. E de Santa Cruz, no Rio Grande do Sul, até Tunápolis, em Santa Catarina, rodou cerca de 600 quilômetros. Eu era de carroça. Eu levava uns 14, 15 dias para chegar aqui. Eu e meu irmão de carroça. Quem guardou a carroça com carinho é um dos filhos do casal, o Pedro, de 65 anos. Nós íamos na roça com essa carroça, nós íamos para a igreja com aquela carroça. Até no hospital era levado com aquela carroça, só era de burro. Daí a mãe várias vezes, quando ela estava grávida, para ganhar o neném. Então era em cima dessa carroça que ela ia para o hospital também. A senhora achou bom vir para cá? Com os anos, a família cresceu ainda mais. O casal teve 16 filhos. Felizio, Pedro, Lúcia, Francisco, Filivaldo, Aloysio, Felipe, Lourdes, Afonso, Munivaldo. Normilda é a irmã mais velha e Regina a mais nova. E tem ainda a neta Solange criada como filha. Ela é filha do José, já falecido. Ele se mudou para o Pará quando Solange tinha apenas 6 meses, levando a mulher e uma outra filha, um pouco mais velha. Ela mora bem longe. Você conhece ela? Conheço, não conheço, mas pelo nome. Só que não conheço a cara dela. Faz quanto tempo que eu não vi ela? Acho que faz também 36 anos. Solange deve ser a herdeira do sítio do casal. E não foi só ela que seu Aloysio conseguiu manter por perto, não. Alguns anos depois, seu Aloysio começou a pensar que para manter os filhos no campo e a família unida, ele ia precisar de mais terras. Começou então, aos poucos, a comprar sítios vizinhos, até adquirir um pedaço de terra para cada filho. Como o dinheiro não estava assim sobrando, e também como ensinamento, todos os filhos deviam pagar pelas terras. Até os 21 anos, o pagamento era com trabalho. Afonso, que hoje cria gado de corte, explica o sistema que o pai criou. A gente pagava para ele em estilo de porco. Em estilo de porco, ele convertia em estilo de porco, tanto estilo de porco por hectare. E o fato de ter pago pela terra, o senhor acha que fez com que vocês valorizassem mais? Muito. Se a gente fosse comprar terceiro, a gente pagava bem mais. Ele fez um preço bem gradual para os filhos. A irmã do Afonso, Lúcia, também já tinha seu sítio quando se casou com o Lindolfo. Cada filho tinha como começar na agricultura. E daí cada filho ganhou uma vaca e uma forte, eu acho que cinco calinhas, um calo, era tudo igualzinho. Ninguém saiu assim de mão fechada, que não ganhou nada. Mas para isso tinha que seguir as regras. Quando nós namorávamos, nós não podia ir sozinha no pai, né? Daí a mãe sempre ia junto. Quem era obrigado a casar, que não ia receber terra. Isso o pai falava, aquele que precisa casar, daí não ganha vaca, nada, nada, nem terra. Ele podia ir com a mão vacia. Hoje o Edson, filho de Lúcia e Lindolfo, ajuda o pai nos cuidados com o gado de leite. Ele se formou em administração de empresas, pensou em arrumar emprego fora, mas voltou para o sítio. O jovem de hoje, ele é acostumado com os trabalhos, serviços de segunda a sexta. No final de semana, ele quer a liberdade. E isso, a questão agropecuária, ela não permite sempre que você tem que estar na lida. Quer dizer que o que o seu avô conseguiu de manter os filhos próximos, assim, já está uma coisa bem difícil. Eu acho que está. Desses netos que vão permanecer na agricultura, eu acho que só 50%. O tio dele, batizado como Aloísio, mais conhecido como Luiz, cresceu na roça, mas não levava jeito para atividade. Eu tinha 11, 12 anos, eu já tinha ido para a roça. Fazia meio dia para aula, no primário, e outro dia, meio dia para a roça. E como eu não gostava, eu estava de olho nas bonequinhas mais bonitas do milho na lavoura. Aquele cabelinho da espiga de milho, você penteava o cabelo. Eu fazia pinceleta, eu fazia trancinha, eu cortava. Luiz só pôde sair da casa dos pais depois de casado. Tinha mais uma regra, né? Eu não podia encalhar ninguém, né? Então, casar. Para eu sair da roça, eu casei com uma moça que não era da roça. O casamento não deu certo, mas ele continuou vivendo na cidade. É dono de um salão de cabeleireiro em São Carlos, um município próximo. Foi do Luiz a ideia de chamar o Globo Rural para mostrar a festa das bodas de brilhante dos pais. Era uma homenagem para o pai, que o pai merecia, né? E Luiz trabalhou duro para a festa. Decorou o salão com todo o capricho. E no dia da celebração, arrumou os parentes. Mas, claro, a principal personagem do dia era a dona Hilda, a noiva, 75 anos depois. Os cabelos branquinhos são escovados. As unhas feitas pela neta, Tatiane, filha do Luiz. Dona Hilda vai bronqueando, conforme o filho ameaça exagerar. A mãe vai usar o brinco hoje também? Não. Sim. Um brinco de clipe bem pequenininho, bem bonitinho. Comprei para a mãe. E é pequeno? Pequeno, bem pequeno. Não, não é grande. Vou demonstrar. Bem pequeno e bem bonito, né? Quantos anos a mãe não usa mais brinco? Eu não gostei. Agora vamos usar um colar vermelho comprido até aqui? Não. Não, não. Mas esse não. Colar comprido. Não. Uma maquiagem leve deixa a dona Hilda com bochechas rosadas. E os olhinhos brilhantes demonstram a alegria. Gostou? Gostei. E os brincos? São bonitos? Colar também. No dedo, o anel de casamento. 75 anos atrás nós usamos essa aliança. É a mesma aliança? É a mesma aliança. A senhora estava sem ela? Não, sempre eu não usava. Não? Às vezes eu não usava. Colocou hoje? Hoje eu coloquei. O pai também. Sapatinho dourado, casaquinho, broche para fechar. Tudo caprichado. Mas está muito chique. Está louco. Seu pai hoje não dizer sim para a senhora. O pai vai dizer sim, porque ele assinou no Aruma, minha doutora. Ele vai ter que dizer sim. Seu Aloísio também já está pronto, bem elegante. Na porta da igreja, o movimento é grande. Chegam os noivos. E na cerimônia toda idealizada pela família, os irmãos vão entrando pelo corredor central. Trazem nas mãos uma cesta com seu nome e de seu cônjus e filhos e netos. Vão sendo colocados na árvore da família. Para a festa vieram mais três filhos do casal, Elita, Ilse e João. E quando todos achavam que a cerimônia estava acabando, Luiz faz uma surpresa. Uma pessoa, 38 anos atrás, foi morar no Pará do Peném. E hoje eu trouxe aquela pessoa para cá. A surpresa é Maria Madalena. Neta que Dona Hilda e seu Aloísio não viam há 38 anos. A irmã de Solange nem conhecia. O par pela estrada, com a alma no olhar, sua pé na mão. Uma surpresa para mim. Meu Deus, será que é verdade mesmo? Eu pensei, será que é verdade que ela está aqui mesmo? Ou é um sonho? Vocês se acharam parecidas? Pouco, só que ela é mais magrinha do que eu. Você sabia que tinha uma irmã? Sabia. Minha mãe me contou. Eu falei ainda, por que deixaram ela aí? Eu não sei, que ela não... nem ela não soube explicar o motivo. Mas a irmã não viu com isso? Você queria conhecer a sua irmã? Queria, porque eu fui criada como filha única, né? E assim, a filha única ganhou uma irmã e uma família enorme. Colocado o último nome, a árvore genealógica do seu Aloysio e da dona Hilda está completa. Juntos, eles tiveram 16 filhos, 45 netos, 50 bisnetos e 2 tataranetos. Isso até agora, porque essa árvore aqui ainda promete dar muito fruto. Foram várias as demonstrações de carinho ao casal de noivos. Qual o segredo para um casamento tão duradouro? Não tem um grande segredo. Um gostou do outro, esse não se amava e foi lindo até agora. No dia do casamento, a família fazia promessa. E foram cumprindo as promessas que nós fizemos. Tinha dois testemunhas juntos. Não podia escapar mais. Está aí, não tem segredo. Seu Aloysio e dona Hilda levaram a sério a promessa que fizeram diante do padre, das testemunhas e de Deus há 75 anos. Simples assim. E com essa história de vida emocionante, nós encerramos a série dos melhores momentos de 2014. E no domingo que vem, o Globo Rural retoma a apresentação de suas reportagens especiais e inéditas. Na primeira delas, a repórter Ana Dallapria vai mostrar uma importante conquista de um grupo de agricultores paranaenses. Safras cada vez mais produtivas, preços altos, agricultor com dinheiro no bolso e não quer vender a produção logo depois da colheita. Resultado, onde é que se vai guardar tanto grão de um ano para o outro? Domingo que vem, você vai ver que agricultores do Paraná estão se reunindo para construir estruturas coletivas que recebem, beneficiam e armazenam soja e milho. Assim, eles melhoram a logística, gastam menos e ainda conseguem agregar valor aos grãos que já saem daqui prontos para comercialização. O União faz a força. A gente espera você no domingo que vem. Um bom dia. Um bom dia e até domingo. Globo Rural, oferecimento Down Sementes, tecnologia líder.